Olá amores, bem-vindo mais uma aula de programa de saúde e hoje nós vamos falar das doenças auditivas. O ouvido ele é dividido em três partes, externo, o médio e o interno. O ouvido externo é formado pela orelha, canal auditivo com a membrana timpânica no fundo. O ouvido médio está situado três ossículos, o matelo, a bigorna e o estribo, além da tuba auditiva. O ouvido interno ele é chamado de labirinto e é formado pelo aparelho vestibular que dá equilíbrio e a cóclea que é responsável pela audição e a doença chama-se labirintite. A turdez, o que que vem a turdez? É a diminuição da audição, é a redução na percepção do som, né? Que dificulta a compreensão das palavras. A dificuldade aumenta com o grau que a surdez pode ser leve, moderada, severa ou profunda. Como podemos prevenir? Desde a barriga da mamãe, tá? Desde o útero da mamãe, né? Que podem ser, afetar o desenvolvimento normal do aparelho auditivo do bebê. No tratamento tem que ser adequado, dá do títio infantil, tem que ter cuidado com os medicamentos potencialmente tóxicos, os exames de preventivos de audição devem ser feitos nos recém-nascidos, porque quanto mais cedo for percebida essa deficiência, mais fácil será a abordagem terapêutica e mais fácil será a cura. A prevenção e o tratamento. Deve ser feito, a prevenção, a gente deve escutar até 75 decibéis. Mas, às vezes, tem pessoas que precisam trabalhar em locais que têm maior ruídos, né? Então, a gente tem que ter protetor auricular. As doenças, como sífilis, rubéola e toxoplasmose, na gestante, pode causar surdez e anomalia no bebê. O tratamento, né? Quem tem perda auditiva for um grande acúmulo de cera no canal do ouvido, os médicos simplesmente vão fazer essa remoção usando o instrumento do próprio consultório. Na perfuração timpânica, nas lesões dos ossículos, o tratamento é cirúrgico, assim como na doença de Manieri. O tratamento é clínico, mas se não tiver jeito, tem que fazer uma cirurgia. Em caso de tumores, tratamentos indicados para serem essencialmente são cirúrgicos, radioterápicos, 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 né? E para que pacientes com surdez muito severa e profunda, que não se beneficiam com os aparelhos de surdez, tem que fazer o uso de um implante coclear. A função do aparelho de surdez é para ampliar o som. Otite, tá? A otite tem dois tipos, a otite do ouvido externo e otite média. A otite externa, ela é devido a uma infecção grave do canal auditivo, causada por bactérias ou fungos. O sintoma inclui muita dor, secreção, perda de audição e se o canal auditivo inchar e se fechar, também pode provocar muita dor. O diagnóstico baseia-se na inspeção, no tratamento feito em farmácia com corticóides e antibióticos. A otite externa pode se manifestar com furúnculos localizado ou com infecções difusas. Já na otite média, o resultado de uma infecção provocada por vírus ou bactérias, geralmente do ocorrente de uma complicação, de um resfriado mal curado, de uma alergia. A otite média, ela possa ocorrer em qualquer idade e é mais comum nos três meses aos três anos de idade. Se for tratada, se não conseguir tratar, pode levar à perda auditiva. Qual foi o sintoma? Dor, diminuição da audição, diagnóstico é feito com o otoscópio. O tratamento é o que? É cirúrgico ou com antibiótico. E a prevenção? Devemos evitar o cotonete, devemos limpar as secreções nasais, tá? E não introduzir objetos que possam ferir a pele. Espero que vocês tenham entendido e façam as atividades que estão no site. Beijo!